Os motores voltaram a roncar na quinta etapa da Mitsubishi Lancer Cup. É a reta final. Bons ventos e emoções em alto mar na 41ª edição da Semana de Vela de Ilha Bela, o maior evento náutico da América Latina. Em três baterias de pista aberta, proprietários Lancer Evo testam toda a potência e performance dos veículos no Lancer Evo Day. Emoção e muita velocidade no Lancer Experience. E no quadro Desbravadores 4x4, o super campeão Adriano de Souza, o mineirinho, relembra suas conquistas e planeja os próximos desafios no mundo do surf.